A primeira coisa, para você poder oferecer algo online, é você ter uma noção de, beleza, o que eu vou oferecer? Isso é a maior dúvida da maioria das pessoas. Elas provavelmente têm uma série de habilidades, mas elas não sabem exatamente o que poderia ser o produto delas ou a prestação de serviço delas. Para algumas é óbvia, né? Só que você precisa pegar e definir, dentre tudo aquilo que você tem, por exemplo, de conhecimento, se você vai formatar um infoproduto, qual é o problema específico que você quer atacar e como é que você vai empacotar isso? Então você tem que pegar e chegar e botar no papel, por exemplo, o seguinte, ok, o problema que eu vou resolver é esse, é o problema das pessoas que babalala lá. A forma como eu me proponho a resolver esse problema é essa, por exemplo, eu me proponho a fazer um curso que vai ter quatro aulas ao vivo. Nessas quatro aulas ao vivo eu vou explicar esses temas aqui. Então você precisa montar num pedaço de papel uma oferta mesmo. A primeira coisa, definir ali, ó, esse é o problema, essa é a solução, a maneira como eu estou me propondo a resolver. Tudo começa por aí. Talvez no seu caso não seja muito difícil fazer isso, no caso de várias outras pessoas vai ser bem difícil, porque elas ainda não têm nenhuma ideia do que poderia ser. Justamente como descobrir o que é essa coisa que poderia ser o produto no caso de cada um. E tem toda uma metodologia para você descobrir isso. Mas uma vez que você tenha descoberto, o caminho vai ser esse, montar a oferta. Uma vez que você montou a oferta, você vai poder pegar essa oferta, estruturar mesmo numa página online, onde você vai lá, coloca, cria uma página de vendas e aí vai começar a fazer anúncios para poder o pessoal começar a conhecer o conteúdo da sua página de vendas e ver se as pessoas se conectam. Se conectam como? Ah, elas chegam lá e, por exemplo, elas compram aquilo que você colocou. Tem mais detalhes nessa história? Tem. Mas, na essência, é isso. O próprio produto você nem precisa ter pronto para poder, de fato, começar a fazer a venda. Porque se você parar para pensar, um dos modelos que você tem de vender curso é um modelo em que você vai vender, por exemplo, aulas ao vivo. Inclusive, é muito coerente, especialmente para quem está começando, começar a vender algo que são só, basicamente, aulas ao vivo. Porque você não tem nenhum trabalho de fazer isso antes, correndo o risco de ninguém comprar. Você só entrega se você realmente fez a venda. Obrigado. 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 Obrigado.